ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. E o sério público vai investigar morte de indígena durante a operação da polícia civil no Tarumã. DETRAN apreende carretas irregulares na zona sul da capital e 64 pessoas são autuadas. Diretor da CBF diz que Manaus pode receber jogos do Brasil nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Seleção Dominicana treina na colina para jogo contra a Seleção Olímpica Brasileira. Ex-policial Moacir Jorge da Costa, o Moa, é absolvido pela justiça no processo que respondia por homicídio. E ainda reajuste no preço da gasolina encarece serviços como o frete. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Indígenas da região do Tarumã querem justiça pela morte de um índio. Ele foi baleado durante uma operação da polícia civil. O Ministério Público vai investigar o caso. Não sai da cabeça de José Mundurucu quando a ação blackout do Ministério Público e Polícia Civil e Militar chegou até aqui. Se eu não arreiasse a minha flecha, a minha arma, eles iam me matar. Quando eles derrubaram o guerreiro do meu lado, eu vi que eles, se eu tinha já eu, foi na hora que eu... Eu vi que eles iam me matar mesmo, arreiai a minha flecha, eles já vieram tumando e me batendo. E foi triste me mandar jogar no chão e eles foram invadindo já também. Durante a ação da polícia, Anderson Rodrigues de Souza foi baleado e morreu no hospital. Os moradores da comunidade Pachilbao pedem justiça pela morte. Aqui moram 40 famílias. Justiça! Justiça! Essa família viu toda a ação. Eles dizem que os filhos ainda estão assustados. Foi um pânico pra mim. Imaginem pros meus dois filhos que viram na hora que eles mataram o rapaz. A gente fica com medo, né? As crianças ficam traumatizadas. Ontem ninguém dormiu com medo que eles falaram que iam voltar, né? Na quarta-feira, a operação foi realizada em duas invasões da cidade por conta de denúncias de crimes ambientais e cumpriu mandados de prisão e apreensões. Como estávamos lá ontem apenas para cumprir a prisão do Sabá Cocama. Se não houvesse nenhuma reação, nós iríamos lá, iríamos prender o Sabá, ele iria constituir um advogado. Como tem que ser feito em qualquer país civilizado do mundo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, é comum encontrar indígenas envolvidos em invasões. A reintegração de posse vai depender de decisão judicial. O Ministério Público vai investigar a morte de Anderson Rodrigues de Souza. O Detran apreendeu 32 carretas que circulavam de forma irregular na zona sul da capital. Problema na documentação e a carreta que João dirigia foi recolhida. O meu caso é rompimento do lacre e o documento da prancha, né? Que não estava no meu poder. Então, aí está sendo autuado, vai ser recolhido a carreta. Durante a operação, o Detran autuou 64 carretas que circulavam de forma irregular. A maioria com pneus carecas, documentação atrasada e lacre rompido. 32 delas foram recolhidas ao parqueamento e os proprietários multados. Tivemos, infelizmente, diversos acidentes com vítimas fatais, proporcionado ou ocasionado por carros pesados, carretas, caminhões. Tudo devido ao mau estado de conservação dos veículos, carga mal acondicionada e responsabilidade dos motoristas. A operação deixou o trânsito carregado na Avenida Presidente Kennedy durante toda a manhã. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 27 e máxima de 37 graus. Em Iranduba e Manacapuru, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Já em Novo Airão, a sexta vai ser de tempo nublado. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. Em assembleia realizada agora à tarde, os professores da UFAM decidiram encerrar a greve. Laila Pereira. Isso mesmo, Marcela. Os professores decidiram que no dia 16 de outubro, próxima sexta-feira, encerra a greve que já dura mais de 100 dias. As atividades letivas só devem retornar no dia 19 de outubro. O professor Albertino Carvalho, integrante do comando grevista, garante que os alunos não vão ser prejudicados e não perderão o semestre. Sem nenhum prejuízo para o estudante com relação à qualidade, conteúdo, tempo. Nós não vamos condensar aulas, nós não vamos apressar nada. Vai ser tudo dentro do conteúdo integral e do tempo necessário para a conclusão do período. Durante a Assembleia Geral, os professores também decidiram não aceitar a proposta do governo federal de reajuste de 10,8% no salário dividido em dois anos. Os professores pedem 19%. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. E a socialite Marceline Santos Schumann passou hoje por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Marceline foi presa por policiais civis em uma clínica particular. A liminar que a colocou em liberdade em julho foi caçada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Só relembrando, ela foi presa pela primeira vez em janeiro deste ano por suspeita de encomendar a morte da universitária Denise Almeida, apontada como a outra amante do homem com quem Marceline também tinha um caso. A seguir você vai ver, Manaus pode receber Jogos do Brasil para as eliminatórias da próxima Copa do Mundo. É já, já. Música Música